Bom dia, queridos. Para você que é geminiano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Que Deus te abençoe. A leitura está na energia geral de gêmeos e o elemento é ar. Se o signo é gêmeos, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode trazer direcionamento e alento ao teu coração. Mas, se não for o suficiente, você tiver a necessidade de fazer uma leitura na tua energia, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início, assim, a nossa mensagem de gêmeos a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes. Na verdade, eu já tirei em três acontecimentos importantes que vêm da tua energia dentro das próximas horas. Hoje, gêmeos, você tem um compromisso de ir a algum lugar com alguém, mas esse compromisso, ele não vai dar certo. Vai acontecer alguma coisa para que você não vá esse compromisso, que diz que é um livramento. Então, é melhor não insistir. Fala também, gêmeos, sobre você cortar relações, cortar contato com alguém da tua família. Vejo você finalizando o ciclo aqui também em relação a uma amizade. Então, há duas situações. Primeiro, com alguém da família. Depois, é com alguém que é amigo. Então, é duas situações mesmo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa mensagem a partir desse momento. Se é tão amoroso, essa semana, gêmeos terá interferência de familiares, da pessoa amada. Isso pode te trazer alguma irritação. Você querer viver a tua vida, tu não conseguir, e ter a interferência ali de pessoas da família, de namorado ou de cônjuge. Essa semana, vocês também estarão recebendo uma boa notícia em relação ao financeiro, que te leva para novos caminhos. Vejo novas oportunidades, você conseguindo alcançar a estabilidade. Para quem está desempregado, novas oportunidades estarão surgindo. E para quem já está trabalhando, vocês estarão recebendo de alguém a oportunidade de crescimento dentro da empresa que você está. Se é tão amoroso, muitos se sentirão encorralados pela pessoa amada, como se houvesse algum tipo de opressão. Sabe quando você convive com alguém que você não pode ser você mesmo, você tem que estar se policiando? Vocês se sentirão em uma situação assim. Pessoa amada mostrando aqui ciúmes e insegurança. Gêmeos não vai saber lidar com essa situação aí durante a semana. Eu sinto também que a pessoa amada vai te acusar de alguma coisa que você não fez, que nem passou pela tua cabeça em fazer. Alguém do passado retorna, mas o passado ele é estagnado. O passado ele é... O passado ele não vai adiante. O passado ele traz sofrimento. Setor financeiro, vocês estarão fechando ciclos e iniciando uma nova caminhada, uma nova trajetória. Para quem está mexendo com divisão de bens, essa semana essa divisão de bens finalizará ciclos. Eu vejo a divisão de bens sendo finalizada. Dentro dos próximos dias, no amoroso, vocês estarão tendo uma grande decepção. Você simplesmente vai perder o interesse ou a admiração pela pessoa amada. O que está obscuro vai ser revelado e é algo sério. É como se a verdade fosse jogada no teu colo e você conseguisse aqui ver a verdade. O novo ciclo se inicia de muita prosperidade e estabilidade. Para quem está tentando fazer uma transição no setor de trabalho, vocês estarão conseguindo. Eu vejo mudanças significativas na tua vida, no setor amoroso. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil essa semana. Vocês estarão tomando decisões importantes, inclusive alguns geminianos mudando de cidade aí durante a semana. Há um vazio e uma tristeza no coração, no sentido amoroso. Gêmeos têm tudo para ser feliz, mas não é feliz. Falta estabilidade em seus relacionamentos. A pessoa amada, você vai se sentir como se estivesse vigiado pela pessoa amada. Isso pode te trazer algum tipo de prejuízo emocional. Em relação às amizades, tome muito cuidado aí durante a semana com o que você vai falar e em quem você vai confiar. Todo cuidado aqui é pouco. No setor financeiro, eu vejo mudanças significativas na tua vida e tu consegue alcançar equilíbrio e estabilidade. Dinheiro vem inesperado na energia de vocês. Muitos estarão ganhando em sorteio, ganhando prêmio de loteria. Eu só não aconselho vocês a entrar nesses jogos online. Queridos, isso é muito perigoso. Tomem muito cuidado com esses jogos online. É pura ilusão. Eu não aconselho ninguém a ir por esse caminho. Tomem muito cuidado. É uma ida sem volta. Vocês estarão bastante apreensivos em relação às amizades de alguém muito... Eu vejo um homem. Tomem muito cuidado com as amizades de um homem. E essa semana vocês estarão apreensivos com o estado de saúde também de alguém da tua família. Aqui diz que vocês estarão deixando para trás alguém da tua família. Há uma necessidade de deixar essa pessoa para trás. Aqui fala sobre libertação, sobre equilíbrio, sobre estabilidade. Você vai se sentir traído e passado para trás. E isso vai ser o suficiente para que você rompa essa aliança, para que você saia, para que você vá viver a tua vida. Uma viagem cheia de desafios, dificuldades para você fazer essa viagem. Mas essa viagem, ela traz novos frutos. Ela traz equilíbrio. Ela traz estabilidade. Duas bênçãos muito grandes e um documento em relação ao imóvel vai ser assinado. Aqui pode ser compra ou venda de um imóvel, que vai trazer estabilidade e prosperidade aí para a tua vida. Vocês também estarão bem intuitivos aí durante a semana. Há uma decepção com alguém muito próximo, vigiar os amigos que te rodeiam ou os falsos amigos que te rodeiam. Alguém vai incentivar que um filho teu se afaste de você. Literalmente, essa pessoa fará a cabeça do teu filho contra você. Alguém da tua família que está em outro estado ou outra cidade, outro país também. Essa pessoa vai te pedir ajuda. E vocês estarão auxiliando essa pessoa. Alguém vai te bloquear e hoje você vai perceber que essa pessoa te bloqueou. E ao perceber que você está bloqueado, isso vai te desestruturar. As dificuldades que você enfrenta são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória, o início de uma nova fase na tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias, alguém vai te interpretar mal. Você vai falar uma coisa. E essa pessoa simplesmente vai levar para o lado pessoal, vai entender outra completamente diferente. Mas o que importa é a tua consciência. Alguém vai te mandar uma mensagem. E essa mensagem, você vai ficar bastante magoado. Uma visita inesperada de alguém que há muito tempo você não vê e não tem contato. Novas oportunidades estarão surgindo. Eu vejo o fim das dificuldades, o fim de uma fase difícil. E o início de uma nova trajetória. O início de uma nova caminhada. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão finalizando ciclos importantes. E o mais, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até a próxima.